Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Vera Toledo. Hoje nós vamos falar um pouco de maquiagem. Só que nós vamos falar sobre maquiagem vegana. Você conhece? Ou já ouviu falar? É algo muito especial. E nada como a gente ter mesmo todas essas novidades. Novidades para alguns, outros não abrem mão. E assim a gente vai conversando, mostrando para você que está aí do outro lado, dicas preciosas. Até mesmo para essa maquiagem do dia a dia. Ou aquelas especiais, está valendo. Hoje também nós vamos ter dicas importantes com a nossa Master Coach, a CEO Ana Neves, que participa do programa hoje, trazendo também informações preciosas relacionadas a dinheiro. Como assim, Vera? Tema de hoje. É possível empreender sem dinheiro? Hum, essa é uma pergunta que até eu quero ouvir a resposta. Algo muito especial no programa. Vamos ter ainda um bate-papo sobre o funcionamento do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que agora tem sede aqui, em Santa Catarina. Então é isso. Fique à vontade, bem confortável no seu espaço, na sua casa, porque o nosso programa está apenas começando. E você sabe, né? Na abertura do programa, a gente destaca a nossa leitura bíblica. Nós estamos nessa semana, muitos falando, trazendo crônicas, segunda crônicas hoje. Ontem a gente falou sobre a palavra, o versículo que estava em primeira crônicas. E em crônicas, quem escreveu, na verdade, foi o homem mais sábio do mundo. Nunca teve igual um homem tão sábio e nunca teremos. Sabe quem é? Salomão, filho de Davi. E uma das mensagens que ele deixou para a gente está no capítulo 6, no versículo 40. Na verdade, foi uma passagem muito linda, onde ele estava desenvolvendo uma oração. Ele estava orando. E neste momento, eles estavam também trazendo toda aquela condição da arca de Deus, do santuário do Senhor, do espaço que foi programado para as orações. E Salomão fez essa oração. Agora, pois, ó Deus meu, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E assim, encheu de glória aquele espaço e Deus respondeu imediatamente a esse pedido de Salomão. Às vezes, são mensagens curtas, oração simples, nada repetitivo, por favor. Deus fala, não pense vocês que a sua oração de tantas repetições vão ser ouvidas. Fale com o coração, fale com a verdade. Aí Deus ouve. Vera, e só naquela época, em Salomão, só no período de Davi, será que os grandes milagres do Senhor só aconteceram naquela época? Acontecem todos os dias, 24 horas por dia, para aqueles que buscam, para aqueles que creem, para aqueles que o amam. Ele responde. Amém? Nós vamos agora ter algo muito especial para você. Vamos começar o programa cuidando um pouquinho mais da nossa maquiagem. Vamos ver? Que colorido, bonito, meninas! Bem-vindas ao programa. Obrigada, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde para os seus telespectadores e para você. Gente, eu quero apresentar com o maior gosto, viu? Porque hoje a gente vai conversar com a Carolina Steiner, é isso mesmo? Isso. A Carolina Steiner, que é criadora da Lazul. Essa linha de maquiagem fantástica, vegana, que a gente começa a destacar a partir deste momento. Com ela, nós recebemos a visita da maquiadora Sinara Werner. Seja bem-vinda, Sinara. Obrigada. E hoje nós vamos, assim, além de falar da maquiagem, nós vamos mostrar para você, né Carolina, como é que se maquia. Vamos dar umas dicas, não é isso? Isso, exatamente. Gente, porque não adianta ter uma maquiagem vegana linda, poderosa, você não tem como usar. Por isso a gente está tentando trazer essa possibilidade agora, de uma forma leve, suave, mas com certeza alguma sugestão você vai aprender aqui com a gente. Então, antes de eu começar com a Carolina, nossa maquiadora, você vai, pode destacar qual maquiagem que você vai usar? Então, hoje eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente a versatilidade das paletas da Lazul. Certo. Eu escolhi uma paleta que vai combinar com o meu tom de pele, que é uma pele fria e clara, né? Então eu vou usar o rosa, o nosso quarto rosa, que é um dos meus xodozinhos já, como sombra, como blush e como batom. E eu vou mostrar para vocês como a maquiagem realmente pode ser versátil. Maravilha, gente. Enquanto a gente vai conversando aqui sobre a maquiagem vegana, você vai acompanhando então a nossa maquiadora. Me contar, Carol, que sucesso é esse? Projeto de um bom tempo? De um longo tempo? Sim. Tudo começou quando eu conheci a minha sócia, Alexandra Zunino. Ela foi fazer aula de bateria comigo em 2014, porque eu sou baterista também. Bateria? Que show! Ela e a filhinha dela foram fazer. Certo. Na época o pai dela estava meio doentinho, ela queria se distrair, se divertir um pouco, ter bons momentos com a filha dela. E ali nasceu uma amizade que foi para além da sala de aula. Em 2018, a gente se aproximou de novo com essa paixão por maquiagens. E começamos a sociedade buscando trazer maquiagens versáteis. Perfeito. Multifuncionais que dessem para usar em todo o rosto e principalmente assim que tivessem uma textura muito agradável, que servissem como batom, que ficassem muito confortável com o batom, como sombra, essa maleabilidade que ela proporciona. Que maravilha! Quer dizer que uma palheta como essa, eu tenho praticamente um kit completo. Vamos dizer, eu vou precisar de poucas, outras poucas maquiagens, claro, como um rímel talvez, ou um pó talvez, para complementar. Isso é um lápis, não é? Isso mesmo. No mais eu tenho o batom, eu tenho a sombra e tenho o blush. Tem mais do que isso, tem todas as funções de maquiar a pele, de colorir. Todas as funções? Sim. Então, por exemplo, aqui ó, nessa paleta aqui, a gente tem todas as funções com quatro cores. Uma cor para iluminador, esse vermelhinho aqui para blush. Certo. Esse marrom aqui para bronzer ou contorno. Muito bem. Uma cor para complementar a paleta. Certo. Todos como batom e todos como sombra. Ok. É multifuncional. Mas se eu quiser aquela paleta maior que tem até o pretinho, eu posso usar como um lápis, por exemplo, com um pincel. É isso? A proposta da paleta de oito é igual a de quatro, só que com mais cores. Inclusive, tem uma cor de sobrancelha para realçar a sobrancelha. Tem o preto, o delineado clássico, um esfumado. A gente procurou trazer ingredientes naturais, orgânicos, livres de transgênico. E tudo isso com uma alta performance. Cuidando da saúde da pele. Ok. Com o nosso principal ativo, que é o ácido hialurônico nanotecnológico. Que ele ajuda a preencher linhas finas, rugas, uma hidratação muito profunda. Tem pessoas que têm um pouco de alergia, por exemplo. Em alguns produtos de maquiagem. Ou que adquirem uma alergia. Eu já vi pessoas com problema de alergia, lápis de olho, ou próprio rímel. Algum tipo de maquiagem assim. A vegana auxilia um pouco mais? Melhora essa condição? E evita essas alergias? Assim, um cosmético vegano, uma maquiagem vegana, quer dizer que não tem nada de origem animal. Certo. Então, podem existir maquiagens que contenham produtos sintéticos que possam causar alguma alergia. Ok. Mas o nosso, como é natural, e sem teste tipo alergênico, e é dermatologicamente testado. Então, a gente tem tudo pra... Resolver o assunto de quem tá com esse problema. Exatamente. Gente, é claro, como ela comentou, são produtos veganos, tem aquela questão do natural. Às vezes, sei lá, tem uma planta, algo assim, alguma indicação que pode até trazer uma alergia. Mas diminui muito, né? Porque os produtos utilizados acabam sendo naturais. E isso a pele agradece, né? É igual o alimento, aquilo que é verdadeiro. Que a gente acaba consumindo e tendo um processo de digestão muito mais fácil, não é? Isso, de maneira consciente. Gente, tem um mês essa marca. E já é o maior sucesso e, claro, já está aqui no programa da Vera. Amei. E a nossa maquiadora, hein? Com o espelhinho ali, arrasou. Linda. Deu um toque na pálpebra? Eu passei. Eu usei, na verdade, a paleta inteira, né? Usei o iluminador, nas têmporas do rosto, o contornozinho e, como mostrei pra vocês antes, o rosa como sombra, blush e batom. Tá aí. Belíssima ficou, não? Então, obrigada pela visita de vocês, arrasaram. Obrigada. Gostei, super indicação. Lazu. Aqui mesmo, de Florianópolis. Daqui mesmo. Maravilha, sucesso chegando, novidades como sempre, e, claro, todos nós aproveitando. Direto ao intervalo, mas a gente vai e volta rapidinho.